Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hoje quinta-feira dia 2214 de 2049 Estamos aqui ao vivo e a cores pra vocês, acho que não né mano, não sei nem que dia, que hora, que noite que é isso aí Isso aqui é quinta-feira, isso eu sei, quinta-feira é, vamos ao que, fazer o que, o que a gente vai fazer, é quinta pra vocês Mas já é domingo aqui enquanto eu gravando, então eu tenho que pagar 200 mil por segurança, 200 mil, mas eu ainda não arrecadei essa quantidade Eu não vou lá na Colômbia, eu acho que eu não vou não amanhã mano, não tô com tanto dinheiro assim não, tá ligado, pode ter que, pode ter que ficar trocando, tá ligado Isso é uma coisa com aquele cara ali mano, eu vou lá na fazenda agora, eu tenho que pegar um dinheiro com o Thiago, tá ligado Eu não sei cara, tem um cara da fazenda ali que não tá junto com eles, eu acho Aí eu tenho que resolver isso aí também, tá ligado, não vou ficar pagando um por fora depois o outro, tá ligado Eu tenho que ver isso aí, que meu negócio é fixo, é dozentão a cabote Não botaram o portão, acho que tem cara aqui na fazenda mano Vamos pegar de surpresinha, igual a cada vez que a gente fez, sempre tem uns caras aqui pegando coisa mano Deixa eu ver, ó, tem ali Não, tá tranquilo Vejo ninguém, tá tudo de boa Eu tenho que equipar minha arma Calma, calma pô, você acha que eu sou cego ou só? Oh, como que é que tá usando minha oficina? E aí irmão? Opa, tava atrás aí do senhor Ah sim, só um segundinho, só um segundinho, calma aí rapidinho, tô pegando um negócio aqui atrás Tá de brincadeira né irmão? Deixa que tá aqui a parada Então, o negócio é o seguinte, quem é que deu permissão do senhor usar minha oficina ali irmão? Não usei não, só que eu tava sem dinheiro, pode até ver aí, não mudei nada Ah, então se eu tivesse dinheiro, então, se eu conseguir usar ali a parada? Sem minha permissão Não, porque eu mandei ali no Twitter, ó Eu pedi permissão ali no Twitter, perguntei se tinha alguém, ninguém respondeu Então, aí ninguém respondeu, aí você foi lá então Então se ninguém respondeu, tá tudo bem então Então pode entrar na casa dos outros, ninguém responder O cara viajou pra Londrina, tá ligado? Ah, tô aqui chamando um cara, o cara não atende, eu vou invadir a casa dele então Não, pô, mas tá aí, eu não usei nada não, ó, tô normal Não usou nada não, porque não tinha dinheiro, né irmão? Dá um papo aí logo aí, antes que eu chame a polícia Tá, tá, dá um papo aí, irmão, o que você tá querendo aqui? Irmão, desculpa aí, não usei nada não, só querendo dar uma cromada na lei Pode não acromar? Tudo certo aí, patrão? Ah, tudo certo, essa segurança aí, mano, ó, cheguei aqui, o cara já tava usando a minha oficina ali, mano Como é que fica esse? Pô, fui tirar um rango lá, pô, mãe de fome, nem almocei Aí, o cara tava usando ali Desculpa aí, patrão Não, tranquilo, tem que ver com esse cara aí, mano Ele te pagou já, patrão? Pagou nada não, diz ele, diz ele que não consertou não, mas eu tô vendo essa moto que tá novinha, mano Não sei nada não, ó Ou tu paga, ou a gente vai ter que dar umas forças maiores aí, irmão Tranquilo, paga o quanto aí, pô? Aí, patrão, dá o valor aí Então, irmão, diz ele que tava metendo um coromado ali, mano Pra você nunca mais fazer isso, mano Era R$4,500, tá ligado? Não tinha dinheiro, não, ó R$4,500, irmão R$4,500, tu vai cromar minha moto ou não? Não, irmão Você já falou que meteu umas loucuras ali dentro Eu não sei se você pegou as minhas peças e botou na sua moto Como é que eu vou saber? Eu não tenho estoque Eu vou ver isso aí, ó, patrão Deixa eu ver aqui embaixo Dá uma olhadinha aí Ele não tem o estoque das minhas peças ali dentro O cara pode ter trocado várias coisas aí, irmão Ih, aqui, ó, patrão Ele trocou a biela aqui, ó Biela é diferente, ó Já fiz cursinho no Senai, aqui, ó Biela é diferente Tá ligado Tá ligado O cara já trocou um monte de coisa aí Botou um motorzinho Não troquei nada Eu tô ligado pra ter trocado um motorzinho Botou um turbo Não, não tem turbo ela não Eu comprei ela de oficina Ficou até o som que me deu É quem? É o Rafa lá em cima, não é ele? Não, pô É colombiano É colombiano lá em cima? Eu tava lá na Avenida do Leite e tava com o Buzzard também É, tem que ver isso aí, pô Por que esses caras tão aqui, mano? E quem é esse aqui de vermelhinho aqui? Não sei também, patrão Ah, ele tá difícil a segurança aí, mano Ele manda pagar duzentão e não faz segurança Aí tá difícil, aí vou ter que mandar, né? Só tá eu, mano Só tá eu de plantão aí Aí tá, aí vai ficar difícil Tem dois L aí, ó Mas no dia de semana tá todo mundo, pô Dia de semana tá todo mundo Ô, Tonho, eu queria te pedir desculpa aí Mas eu não usei nada não, pô Vou te pagar um valorzinho aí Passei teu número aí Fala aí, irmão Fala aí, irmão Exatamente Fala aí, irmão O que tu quer? Foi? Foi aqui, irmão Não volta a fazer essa parada aí, não Desculpa aí, meu zanho Beleza Tem como tu cromar minha moto ali, não? Fala, ó Não dá não, irmão Agora não dá, não Tranquilo Desculpa aí, pô Valeu Fala É, aquele plano de a gente deixar os colombianos pro lado Já era, mano A gente vai ter que pagar eles, sai De madrugada tá roubando teu leite aí também, beleza? Tranquilo, tranquilo É, esse é um problema, patrão De madrugada Vindo as câmeras que eu instalei aí, ó Valeu As câmeras aí, ó Estrela essa semana ali, ó Eu instalei uma lá no portão também e vi isso aí, cara Só que é um horário complicado, né, patrão Entendi Mas é aquilo ali Que os caras botaram aquele carro ali em cima Aquilo não pode também, não, ó Carro é pra ficar aqui embaixo Fala aí, Zatanha Foi mal aí Falou É, gás Pra essa segurança aqui de 200 pau É só de fachada, irmão Eu vou parar de fazer isso aí, mano Eu vou ter que ir lá pagar os colombianos, tá ligado? Eu vou ter que ir lá Já tá na hora, tá ligado? De ir lá pagar eles Eu vou ter que fazer isso, mano Que eu não tenho o que fazer, mano Esses caras aí, véi Falaram que ia fazer segurança Não tá fazendo nada Os caras meteram 2L aqui em cima Tá vendo aí? Como é que eu não posso largar os caras, mano Porra, segurança é foda, mano Ainda bem que não dá tempo dos caras desconfiar Que eu deixei eles pra trás, tá ligado? Porque Hoje é domingo, tá ligado? Então é o meu prazo Eu tenho que ir lá pagar eles, mano Porque eu tô atrasado Por isso que eles vieram aqui, mano Então eu vou ter que ir lá Dar um jeito nisso aí, mano Porra, isso fica difícil, véi E aí, ô Teve mais algumas encomendas aí Enquanto eu tava aí fora? Pô, teve não Teve... Só tenho que te passar o pagamento da semana aí Tá, é Deu 160 mil Com um novo valor aí De 25 mil Tranquilo É o passagem Passar a grana aí O Rafa não tá aí não Eu tenho que fazer um negócio pra lá com ele Mas... Então depois eu falo com ele Isso aí Ah, mano, eu vou ter que ir lá É, eu vou ter que ir lá Comemorando aí, eu acho É, eu vou ter que ir lá na casa da mãe dele, né, mano Eu já fui lá, já voltei, tá ligado? Agora eu vou ter que dar uma olhada aí O que eu quero vender meu GTR ali, tá ligado? Tranquilo Certo Agora é o seguinte Ah, fala aí, fala aí Pode falar aí Não, pode falar o senhor, mano Não, fala Pode falar, fala aí Não, tu foi O pessoal que tá tirando leite Pediu uma Uma ajuda lá na venda, certo? Tava os colombianos atrasanando a mente, cara E... É, eu vou ver, sei E me cheiram de pergunta Perguntaram pra quem eu trabalhava Daí eu falei, mano Não trabalho com nomes Entendi, entendi Eles estavam perguntando pro senhor aí Que eu não sabia que era dono da fazenda Perguntaram em quantos faz seguros Mas eu falei, mano Não revelo valores em nomes Acho que era eles também, mano Pelos dois L aí era eles Certeza Pode crer Então, tava Como eu falei, você tava querendo vender aquele GTR ali, mano Tem que dar um jeito de vender aquilo ali Ah, uma outra coisa que eu queria falar Não, não Tem outra coisa também É o seguinte É taxa fixa, né Que a gente marcou com o Rafa lá, né É duzentão, né? Sim Sim, sim Ah, sim, sim Entendi Depois eu falo com ele lá pra fazer isso aí, mano Demorou? Eu vou tentar vender esse carro Esse vermelhinho aí, mano Se eu quero que me escolta até a cidade Não, não Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Qual é coisa Fica na fazenda aí Fica Sim, sim Fica na fazenda aí Dá uma olhada aí É, dá uma olhadinha pros caras aí Vou usar aqui a garagem Pra modificar aqui a moto rapidão Vou botar uma pintura nova Tranquilo, tranquilo É, guys Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que ir lá na Colômbia Pagar essa semana eles ainda, tá ligado? Eu não ia, velho Mas Eu vou ter que ir lá Porque essa segurança Eu vou dar ultimato a eles lá, mano Ó, se não Se não ficar aqui, mano Eu vou ter que Deixar do jeito que tava antes, tá ligado? Que eu tava lucrando um pouquinho, mano Pô, agora eu vou ter que ir lá pagar Oitentinha, tá ligado? Pros caras Deixa eu ver aqui Quanto que eu tenho Tô com dois milhões e meio, mano Eu vou ter que ir lá pagar Pelo menos uns oitentinha pra eles Pra tá livrando isso aí, mano Como eu tenho um passe livre lá Eu vou lá sem avisar, mano Vou lá sem avisar Mas aí eu vou com esse carro, mano É foda também, né? Com esse carrinho aqui, né? Eu vou ter que ir ali e botar o boné, mano Eu vou botar o bonézinho Vou lá na Colômbia É, o normal é É na sexta-feira eu ir na Colômbia, né? Mas a gente vai na quinta hoje Vamos na quinta Vamos resolver isso logo, tá ligado? Aqui já tá dando probleminha Tá dando probleminha Beleza, vem na contra mal Pra você ver, tiozão Peguei 400 reais aqui no banco Vou pegar um bonézinho ali, né, mano? E eu não vou levar nada pra aqueles porra, não, tio Eu já tô puto Já que eles tão indo lá na fazenda Porra, é Todo domingo eu vou lá, cara O que esses caras tão fazendo aqui na minha fazenda? Eu vou meter um estouro nesses caras, mano Vocês vão ver se não Você acha que não? Tem contrato, irmão Tem contrato Até domingo Domingo é até 23,59 Agora são... Sei lá, lá São 18 horas, mano Por que os caras já tão aqui querendo atazanar? Vamos descobrir essa parada aí, mano Vamos descobrir lá Pode ser que esse vídeo tenha duas partes Eu não sei, né, mano? A gente tem que ir lá, né, tio? Vou ter uma toquinha mesmo Que bom, né? Ele tá caro, mano Tem que economizar dinheiro, né? Todo dinheiro economizado é bom Vambora Tranquilinho, tranquilinho Vamos lá nesse lugarzinho Falar com esses folandos de merda Eu vou meter o louco Eu vou falar por que eles tão vindo ali, tá ligado? Eu vou tirando o pé aqui Que dá pra eu tomar umas três multas, tá ligado? Só nessa retinha aqui, mano Dá pra tomar umas três multas fácil, tio Eu vou devagarzinho aqui Que eu tenho que economizar, né? Tenho que economizar Vambora Então eu vou fazer um corte Pra eu chegar lá no local Eu volto com vocês Cara, o carrinho corre, hein, mano Ó O carrinho tá chegando a uns anos 60 Assim, que paíde, tá ligado? Que a moto O motor e o turbo dessa porcaria Não salva, mano Então eu tenho que vir aqui logo Vamos lá ver se aparece esse colombiano Cheguei aqui no local Vamos buzinar aqui Pra ver se aparece algum Desgramar desses colombianos aqui agora Deixa eu meter o louco, mano Olha os caras aí, ó Vamos conversar com eles, tio Onde está o seu chefe, irmão? Um minutito, irmão Coloque lá dentro, irmão Coloca lá dentro, né? Ele tá dentro do interior do seu chefe, seu... Seu merda Deixa eu guardar esse carro aqui Que ninguém vê, mano Onde é que está o seu chefe, irmão? Ah, não está tudo bem? Então, irmão O chefe deixou um aviso para você, irmão Ele falou para você Que quer fazer uma reunião com você Semana que vem, irmão Reunião? Semana que vem, irmão? Tendo pagamento para passar pra ele, irmão Cadê ele? General e Marechal Onde está o Marechal? Tá fazendo o pagamento? É, mano Ele falou que podia passar pra mim, irmão E depois já passo pra ele Entendo Mas tinha que resolver umas coisas com ele lá, irmão Vocês estão lá Metendo louco lá na fazenda Como é que é? Esqueceram do acordo aí? De pagamento? Como é que é o negócio? Não, irmão Aqui a gente está fazendo lá, irmão Ah, vocês estão roubando aqui O pessoal que está vendendo Acabaram de passar lá em cima da minha fazenda Aqui, mano Era tudo segurança Ah, segurança No leite Mas não roubamos ninguém, irmão Mas aí eu estou recebendo um relato lá De que o Colombiano está roubando lá o leite do pessoal Olha como é que eu fico Aí vocês estão querendo É, mano, falar É fácil, né, irmão Não roubamos aqui nesse como Mas aí é todo Várias pessoas estão falando Que é pessoa de verde assim Capuzada Falando que está roubando eles ali Não pode usar essa roupa, irmão Ah, mas aí, né, mano Para ter esse monte de Para ter esse monte de armamento aí E o que eu sei é vocês, né É, mano A gente pode vender para Então, mas aí Seu chefe me garantiu Que o pessoal não ia fazer isso, né Aí está tudo dentro de um acordo Que a gente fez Ih, mano Nunca roubamos ninguém lá, irmão Então Aí seu chefe falou o seguinte Se estiver roubando Ele falou que ia entrar em contato Com todas as facções lá do país Que ele ia resolver isso Está entendendo? Aí ele tem que Aí ele tem que ver isso aí Para mim Não roubamos ninguém Ah, então está tranquilo Então Porque me passaram a informação Que era colombiano roubando ali O pessoal Eu já até pensei Como é que pode ser Que eu estou pagando os caras E os caras estão Roubando os clientes Não estou entendendo nada Tá ligado Aqui, irmão Para mim Você é um nome de palavra Você não ia mentir para nós Sim, então Por isso que eu vim aqui Achei meio estranho Esse negócio Estar roubando o pessoal Mas está tranquilo Vou passar um pagamento Aí Para você Depois você passa Para o seu chefe Você tem Pode me passar um telefone Vamos fazer a transferência Irmão Tienes ou não Bocacau, irmão Siga Tô aqui, pariu Mas aí vai Vai ter como Eu não pude ter, irmão Porque Estava com chiclete Não, não Sim, irmão Aqui era digital, irmão Era digital Ah, entendi Entendi Cara, os caras botaram Você vai colocar Na impressão digital, irmão Quanto era Irmão Aqui Os três Vai passar para cá, irmão 85, irmão Eita, porra Que que é isso? Que porra é essa, mano? Estás bem, irmão Foi só na formiguita Que bateu em lá Porra, mano Não me mata de coração, irmão Porque Rapaz do céu, mano Deixa eu te passar o dinheiro aqui E esse, irmão Chegando aí É só isso mesmo, irmão Sim, é só isso, irmão Eu paguei praticamente a mesma coisa Semana passada, irmão Mano, o leite era muito bueno, né, irmão É Se não tivesse pessoal roubando Ia ter mais pessoas, entende? Só que o pessoal não tá indo mais lá Por causa desses roubos Aí eu tô tendo prejuízo Aí com isso Vocês também têm prejuízo, mano A gente tem que resolver Essa parada do roubo aí do leite Bom, irmão, boa noite, irmão Boa noite, irmão Boa noite, irmão Irmão, aí, irmão Este homem está falando Que estamos roubando lá, irmão Ó, chegou várias denúncias falando que os tedes estão roubando lá, os tedes aqui da Colômbia. O pessoal que está vendendo leite aqui, irmão. Não, irmão, perdão, mas os colombianos não estão os vários roubando leite, irmão. Ah, então, por isso que eu achei estranho, por isso que eu vim direto pra cá. Porque demos o aviso que nenhuma facção era pra roubar lá, irmão. Não sei, irmão, mas... Cortaríamos os laços. Parece que é uma organização criminosa ali, irmão, porque me falaram que é... Entre 3 e 4 pessoas fortemente armadas, tá entendendo? Com as roupas parecidas com o de ustedes. Mas, irmão, eles têm segurança, irmão. Não estão aguentando? Como é que está, irmão? Minha segurança é pra me tomar conta da minha fazenda, irmão. Não é pra tomar conta aqui onde que vende. Donde vende é aqui, ó. Aqui que eles estão roubando. Do lado, irmão. Sim, sim, mas não, irmão. Aqui não somos nós, bonita. Então, mas aí... Você viu o roubo a Banco Central ontem, irmão, que saiu no jornal colombiano? Irmão, eu creio que uns colombianos invadiram lá, irmão. Roubaram tudo e saíram. Ih, roubaram o Banco Central, né, irmão. Já não sei muito o que era difícil. Também tínhamos uns caras lá que explodiram na viatura, né, de lo exército, né, irmão? É, irmão, esses exércitos são a mesma coisa que nada, irmão. É, então, irmão. É, esses exércitos aí estão meio fracos, né. Não estou tomando conta lá do Brasil direito. Então, o negócio é isso aí, é. Eu queria ver com você lá, né. Se você tentar resolver esse negócio aí do pessoal roubando aqui da sua fronteira aqui, ó. Que está praticamente colado com vocês, né, irmão. Porque se eles continuarem roubando ali, vai ficar ruim pra mim e pra vocês, né. Porque aí vai ter menos dinheiro. O pessoal vai parar de vender leite. Aí tinha que tentar resolver isso aí também. Sim, manito. É, mano, sobre lo reunião que eu falei com os teus, mano. É, lo general falou que pode ser domingo que vem, né, mano. Mesmo horário. Tudo bem, mano. Tudo bem. Domingo que vem a gente faz essa reunião tranquila. Mas aí é isso aí, mano. Lá no Brasil era esse dia da mana, né, mano. Sim, sim. Parabéns. Você é as mamães, se torna? Não, não, não. Sou mamãe, não, é, pô. Pelo menos eu acho que não, né, irmão. Não, irmão. O assabeiro, né. O assabeiro, né. Hoje em dia, né, já tá certo. Então, o negócio é isso aí. É tentar resolver esses roubos. Porque senão o pessoal vai parar de fazer leite. Aí eu vou ter que vender a fazenda, porque não vai me dar lucro. E aí vocês vão perder uma fonte de dinheiro aí, tá ligado? Sim, sim, mano. O leite ajuda, sir, irmão. Exatamente. E por isso que eu tinha que ir pra ver se vocês conseguem dar um jeito nesse pessoal que tá roubando aqui. O pessoal do leite, tá ligado, né? Não pode deixar, irmão, que eu vou passar isso para os superiores. E vamos abrir uma reunião com as facções para ver o que passa, irmão. Porque, realmente, combinamos com eles que não haveria mais roubos, irmão. Sim, sim. Por isso que eu vim aqui direto aqui. Até me falaram como é que é. Colombiano? Não, acho que não é colombiano não, tá ligado? Já botei em mente, né. Mas aí me falaram que é. Não somos nós, irmão. Sim, sim. Se você saber quem é, irmão, pode passar pra nós, irmão. Vamos atrás disso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar lá no Brasil, contratar um cara pra ficar espionando aqui, tá ligado? Aí eu vou pedir pra gente passar todas as informações. Sim, o detetive estará muito, muito, muito. É, mano, eu recomendo para você, é o Piscicu. É o Piscicu? É o nome do cara, é isso? É. Apelido. Ih, é, mano, é o Piscicu. E como é que eu acho esse cara lá no Brasil? É o Piscicu, é, cara? Irmão, eu creio que no Twitter, você acha ele, irmão. Parece que é um brasileiro. É muito grande, mano. Ah, entendi. Entendi. Tá bem de tudo, é, mano. É o Piscicu. É, era o Piscicu. Ah, Piscicu. Piscicu era Piscicu, mano. Sim, sim, Piscicu. Tinha que tinha um acento no final, pode crer, mano. Então eu vou ver com esse cara aí. Aí eu vou falar pra ele ficar ali na parada ali e tá dando uma bisoiada em quem tá fazendo isso. Aí eu pego e passo a informação pra vocês aí e vocês resolvem, tá ligado? Tranquilo. Não, se vocês terem descobrir quem foi, irmão, nós já vamos lá, irmão. Ah, tranquilo. Aí vamos dar uma olhada aqui e aí vamos descobrir, irmão. Ah, tranquilo. Tá frio, irmão? Não, não. É que eu tinha que botar essa touca aqui, que é a última vez, né? Tinha uns caras aí, então eles podiam me reconhecer. Irmão, já assiste, irmão. Como é que é todo mundo deu crise, irmão? Você está aparecendo perigo? Ah, tô ligado. No Brasil passa, irmão. No Brasil passa. Mas não, mano. Que isso. Perigo não tem nas barras, irmão. Mas tem nas toquinhas, sim. Eu tô ligado. Sim, sim. Nesse tegorei, onde está? O canal CBT. CBT, sim. Não, não. Em Brasil não passa em... Em... Canal de igreja. Não me lembro o nome agora, irmão. Ah, sim, irmão. Então, irmão. A parada era só isso, meu. Só para... Falar com os têder. Fazer o pagamento, como... Todo domingo eu faço. Aí vocês... Eu vou tentar achar esse cara que tá... Esse pessoal que tá ali roubando, né? Pessoal do leite. Aí eu passo o contato pra vocês aí. Vocês dão um jeito aí, tranquilo? Tranquilo, tranquilo, irmão. Os têder no nome de palavra, irmão. Muito bom. Sim, sim. Fazer o negócio gostei, irmão. Sim, irmão. Tomara que fique bastante tempo, irmão. Nós precisamos que... Descobrir esse cidadão aí. Então eu vou lá, irmão. Sim, sim. Para não desconfiarem de mim. Tem que ir lá na fazenda resolver algumas coisas. Tranquilo, tranquilo, irmão. Até aí, domingo a que vem, a gente conversa aí pela reunião também. Então uma boa tarde para os têder aí, irmão. Boa tarde para os têder. Falou, muito. Muito graças. Falou. Adiós, irmão. Adiós. Adiós, filha de uma mãe do caralho. É, mano. Aquela viatura do exército explodiu muito. Muito rápida, irmão. Não, parece uma secu. Os caras tão muito armados aqui, irmão. Vocês tão vendo por que que não dá? Olha isso, olha isso. Os caras gastando um bala, tio. Os caras têm bala a rodo, mano. É, mano. Aquela segurança ali não vai dar, tio. Aquela segurançazinha ali. Os caras tão sendo roubados. Então vambora, mano. Vambora para a fazenda. Já discutimos ali. Já discutimos com o cara ali. Com os colombianos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Compartilha. E aí eu vou ter que ir lá agora na fazenda fazer alguma coisa com aquele segurança lá, mano. A gente vai resolver essa parada. Então valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma